Olá, amigos do meu canal no YouTube! Professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei a adição de números racionais. Menos 5 sétimos mais menos 7 décimos. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que eu posso calcular menos 5 sétimos mais menos 7 décimos? Como é que eu posso resolver isso aí, professor? Bom, você pode começar da seguinte maneira. A gente vai repetir esta primeira fração aqui sem os parênteses. Então, eu vou escrever aqui menos 5 sétimos. Pronto, escrevi esta primeira fração sem os parênteses. Já que eu estou realizando aqui uma adição de números racionais, eu posso escrever aqui do lado desta fração menos 7 décimos. Sem os parênteses, sem escrever este sinal de mais aqui. Eu posso escrever aqui em seguida menos 7 décimos. Espera aí, professor. Você está dizendo que menos 5 sétimos mais menos 7 décimos é o mesmo que menos 5 sétimos menos 7 décimos? Exatamente. Quando a gente escreve os números racionais assim, lado a lado, exibindo aqui o seu sinal, quando a gente os posiciona assim, nós estamos prontos para realizar aquela adição. Tá bom? Então, a gente pode proceder desta maneira aqui. Professor, e qual será o seu próximo passo? A gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações que sejam equivalentes a elas e que tenham o mesmo denominador. E qual será esse denominador comum a essas duas novas frações, professor? Será o MMC de 7 e 10. Professor, mas eu não sei muito bem como calcular o MMC. Você pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea da seguinte maneira. Você começa testando a divisibilidade desses números pelo primeiro número primo natural, que é o 2, certo? Como o 10 é divisível por 2, eu já pude escrever o 2 aqui. Professor, mas o 7 não é divisível por 2, então você apenas repete, ok? Agora, quanto é que dá 10 dividido por 2? Aí é igual a 5, eu escrevo bem aqui. Olhamos para os números 7 e 5. Claramente nenhum deles é divisível por 2. Claramente nenhum deles é divisível pelo próximo número primo, que é o 3. Na verdade, 7 e 5, eles mesmos são números primos. Então, quem vem para cá é o número primo 5 nesse momento. 7 não é divisível por 5, eu apenas o repito. 5 dividido por 5 é igual a 1. Como o 7, ele mesmo é um número primo, eu vou escrever o próprio 7 aqui, tá? 7 dividido por 7 é igual a 1, eu escrevo aqui. 1 não é divisível por 7, eu apenas o repito, essa parte acabou. Pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, temos o número 1. E agora, o que a gente faz, professor? A gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 5 é igual a 10 e 10 vezes 7 é igual a 70. É o mesmo que 7 vezes 10 dá 70. Professor, agora que a gente calculou, eu estou percebendo que realmente era muito fácil. 70 é claramente um múltiplo de 7 e também claramente um múltiplo de 10, professor. Realmente, 70 é 10 vezes 7, 70 é 7 vezes 10. É verdade. Mais do que isso, 70 é o menor múltiplo comum a 7 e 10. É ele que vem para cá. Eu posso escrever aqui, 70 bem aqui e bem aqui também. Professor, ficam faltando os numeradores. Como é que a gente vai determiná-los, professor? Que bom que você perguntou. Você pode proceder assim. O 7 se transformou em 70, ele foi multiplicado por quanto? Professor, por 10. 10 vezes 7 é 70. Ótimo. Então, aqui em cima, a gente vai multiplicar por 10 também. Quanto que dá 10 vezes 5? 10 vezes 5, professor, é igual a 50. Então, você escreve 50 bem aqui. A gente pode até dizer que menos 5 sétimos e menos 50 setentavos são frações equivalentes, representam a mesma quantidade, ok? Algumas pessoas preferem fazer assim, ó. 70 dividido por 7 é 10 e 10 vezes 5 é 50. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Algumas pessoas preferem assim. Se você prefere, não tem problema. Agora, o 10 aqui, ó. Na segunda fração, o 10 se transformou em 70. Ele foi multiplicado por quanto? Ah, professor, 7 vezes 10 é igual a 70. Então, se a gente multiplicou por 7 aqui embaixo, a gente vai multiplicar por 7 aqui em cima. Professor, já estou entendendo. Que coisa boa. Então, a gente vai multiplicar por 7 aqui. Quanto é 7 vezes 7? Professor, você é tabuada. Professor, 7 vezes 7 é igual a 49. E aí, 9. Ótimo. Está quase terminando. Para concluir, o que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir esse denominador, tá certo? O denominador 70 vai estar presente aqui no resultado. E agora, a gente vai raciocinar da seguinte maneira. Menos 50, menos 49. Quanto que dá? Menos 50, menos 49. É como se eu estivesse devendo 50, devendo 49. No total, eu vou estar devendo. Então, o resultado será negativo, né? Devendo quanto, professor? 99. Pois se eu estou devendo 50, estou devendo 49. No total, estou devendo 99. Conclusão, menos 5 sétimos mais menos 7 décimos é igual a menos 99 setenta avos. Professor, eu consegui entender muito bem, professor. Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser continuar praticando, resolva essa aqui. Menos 4 sétimos mais menos 2 sextos. Quanto que dá? Eu vou deixar um link com uma resolução para este probleminha aqui no comentário fixado. Então, você tenta resolver. Depois, clica no link que eu vou deixar no comentário fixado. E confere se sua resposta é a mesma que a nossa. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.